Boa tarde galera, esse aqui é o motor do Scania 124, 360, trocado e traçado, vou mostrar para vocês aqui o sistema do freio motor como funciona, aqui é a turbina, o caracol da turbina, para quem não conhece, e aqui é o sistema que aciona o freio motor, o Scania dá muito problema nesses coisinhas, essas mangueirinhas, às vezes aqui, elas ficam vazando o ar, aqui, eles soltam, às vezes esse bracinho aqui, ele solta, quebra, então você pode ver que está tudo soldado aqui já, em cima, essa chapa já não é original, ela é adaptada, então, isso aqui ele funciona, esse pistão aqui ó, quando você aciona o freio motor, ele vem para trás e fecha o escape, certo, da turbina, ou seja, daí ele vai acionar o freio motor, quando você solta o freio motor, ele vai para frente, às vezes acontece isso aqui quebrar, ou sair fora, ou essa pressãozinha aqui, ela soltar, você fica com o freio do motor acionado, já aconteceu comigo, eu tenho que parar e amarrar com o arame isso aqui, esse bracinho aqui ó, essa chapa, para trás, para poder deixar ele aberto, entendeu, porque senão ele fica acionado, então, esse aqui é o sistema do freio motor, para quem não conhece, é um motorzão aí ó, caminhão já com, de ano 95, mas, está em atividade, funciona perfeitamente, então, esse aqui é o sistema do freio motor, para quem não sabe, falou aí galera,